Terça-feira, de tempo seco e calor na região sul do país, algumas cidades do Rio Grande do Sul registraram 38 graus de máxima. Em Porto Alegre, o dia também foi bem quente. Vamos conversar com a Mariana Bispo? Boa noite, Mari. Esse calor vai continuar? Continua sim, Cris. Boa noite pra você, Farah. E a todo mundo que acompanha a gente aqui no JORTA-R. Hoje, a máxima passou dos 35 graus na capital gaúcha. É a maior temperatura registrada em um mês de novembro desde 2017. E é claro que muita gente encontrou um jeito de se refrescar por lá. A tendência é de mais calor no centro-sul amanhã. Em Porto Alegre e em Cuiabá, máxima de 37 graus. Tempo firme também em Mato Grosso e em grande parte do Nordeste. Em toda essa área vermelha do mapa, risco para novos focos de queimada, justamente por conta desse calorão. Há tensão para temporais com queda de granizo na fronteira com o Uruguai, justamente por conta de uma frente fria que está se aproximando aqui do país e chega amanhã à noite. Em Manaus, chove forte amanhã e faz 29 graus. No Recife, 32 graus pancadas à tarde. No Rio de Janeiro e em São Paulo, calor e tempo firme. Máximas de 32 e 30 graus. Cris. Obrigada, Mária. Até amanhã.